Fala, torcida do fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da segunda de tarde. Um vídeo, cara, um vídeo que temos informações, mas também opinativo, tá bom? Primeiramente, você que está chegando aqui, seja bem-vindo ao canal do Anderson Mota. Não é live, é um vídeo estreia, mas conto com a presença de vocês, afinal, eu estou aqui no chat interagindo com vocês, tá bom? Vamos falar de duas coisas. Primeiro, o Botafogo vai colocar os uniformes provisórios à venda. Mas o Mazuco tinha dito que estava tentando conversar isso com o Botafogo e realmente irá acontecer. O Botafogo vai botar os uniformes deste ano, esse uniforme liso, limpo, à venda para a torcida do Botafogo. Excelente notícia! E agora, uma outra notícia, né? A imprensa brasileira se rende ao time do Botafogo, à torcida do Botafogo e à atmosfera alvinegra neste momento. Sim, torcida do Botafogo, time do Botafogo empolga a mídia, né? Tem até jornalista já dizendo que tem que se empolgar mesmo. É, fazer o quê? É o novo Botafogo, é o momento do Botafogo, é fantástico. Não tem como não falar menos, não tem como. Então, nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estou, passei, quer dizer, dos 21.150 inscritos. Só tem que agradecer a moral de vocês, tá bom? Mesmo assim, você que não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude a chegar a 21 mil. Quer dizer, falei que estou com 21, já pulei. Não, eu estou com 20.150 inscritos. Falta ainda muita coisa para chegar aos 21. Conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal. E outra, deixe o like. O like é muito importante para o engajamento do canal. Graças ao seu like, você entrega o conteúdo do Botafogo e o conteúdo do canal do Anderson Mota para mais, botafoguenses. Não é à toa que ontem tinha um jornalista português na live. Bacana. Ele veio graças ao engajamento que o canal tem. Vamos lá, galera. Primeiramente, Botafogo colocará uniformes provisórios à venda para os torcedores com a marca Glorioso. A torcida pediu e o Botafogo atendeu. O clube vai colocar à venda para os torcedores os uniformes provisórios adotados pelo Campeonato Brasileiro em 2022. As peças confeccionadas pela WEV levarão ao lado direito do peito a marca Glorioso. As novas peças dos três modelos de camisa, podendo até mesmo ser criadas numa quarta, farão parte de um conjunto especial que deve ficar pronto em cerca de cinco semanas e promete ter excelente qualidade. Semana passada, o André Mazu, o diretor executivo de futebol do clube, informou que dificilmente o Botafogo terá fornecedor de material este ano, já que a confecção de um novo enxoval demoraria cerca de cinco a seis meses. Com isso, as camisas provisórias devem ser utilizadas até o fim do Brasileirão. Então, isso foi uma notícia também do Tiago Franklin, tá? Galera, isso não significa que o Botafogo não vai fechar com nenhum material esportivo. Vai, vai fechar. Mas, para esse momento, não vai utilizar. Esse ano, utilizaremos ainda as camisas confeccionadas pela WEV. Então, o Botafogo vai botar na marca Glorioso, em vez de ter a marca da camisa e tal, como tem a capa, né? Será Glorioso, escudo do Botafogo, uma camisa de excelente qualidade, é o Tiago Franklin que falou, e daqui a cinco semanas. Quem sabe não vai ter uma camisa preta, uma preta e branca, uma branca, ou até uma quarta camisa. Você que adora confeccionar, adora colecionar camisa do Botafogo, como eu, tá? Estou ansioso para chegar a essas camisas. Eu vou comprar, com certeza eu vou comprar, né? E você, vai comprar? Vamos lá, galera. Não custa nada pedir. Cinco segundos para deixar o like. Partiu? Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho de vocês. Agora sim, vamos falar sobre vários, vários e vários comentários. Galera, hoje a nossa live vai ser às sete horas da noite, vou fazer uma hora antes. Tem muita coisa para conversar de Botafogo, tive que selecionar algumas notícias. Então, Luiz Roberto destaca a atmosfera positiva do Botafogo com o Textor. É impossível imaginar o Abramovic pegando o bandeirão do Chelsea lá na Inglaterra. O Botafogo vive um momento, um ótimo momento, e derretou o Fortaleza por 3x1 nesse domingo, assumindo a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, após seis rodadas. Luiz Roberto, o narrador do Grupo Clube, destacou o ambiente positivo criado no estádio Newton Santos, como exemplo implicou bem o John Textor, acionista da SAF Alvinegra, ao saudar a torcida e deixar o campo emocionado. Essa questão emocional é muito importante no esporte brasileiro. Você pode imaginar o Abramovic pegando a bandeira do Chelsea e saindo dando volta olímpica nos 3x4Bridge. Acho que o nome é esse, né? O meu inglês é péssimo, galera. É impossível, não dá para imaginar isso. O Fortaleza fez um bom jogo contra o Botafogo, mas o Botafogo ganhou o jogo. Tem muita atmosfera. Isso eleva a performance do time, afirmou Luiz Roberto. Eu entendo que o futebol é cíclico e não teremos hegemonia. Descansem a cabecinha no travesseiro, porque nós teremos dois times milionários que vão mandar no futebol brasileiro. A cada década teremos rodízios de vencedores, completou o narrador. O comentarista Pedrinho também elogiou o comportamento da torcida e a importância do fator mental para os jogadores conseguirem os resultados. A questão mental não está desconectada do jogo. Muito pelo contrário. O Botafogo, por exemplo, no jogo contra o Juventude, o Luiz Castro chamou a atenção de que os jogadores se habituassem com a situação da torcida e que a torcida não pode influenciar no momento ruim do jogo. E o jogo do Botafogo tem uma interferência grande na questão positiva. Tudo é festa para o Botafogo. A energia que está ali contagia dentro de campo. Mesmo sem ser criativo, tendo dificuldades de organização ofensiva, o time vai no embalo, observou o Pedrinho. E olha só, mais e mais e mais. O comentarista destaca a torcida do Botafogo na virada sobre o Fortaleza. Não parou de cantar, foi junto com o time. O apoio incensante da torcida do Botafogo na vitória sobre o Fortaleza de virada por 3x1 no estádio Newton Santos foi destacado pelo comentarista Eugênio Leal, da ESPN, nesta segunda-feira. O Glorioso só foi conseguir ficar à frente do placar já perto dos acréscimos no segundo tempo diante de mais de 23 mil torcedores. Foi legal, porque o Botafogo saiu atrás e a torcida não parou de cantar, apoiando o time. Isto é interessante, porque fala da relação dos torcedores com o time que está fazendo em campo. A torcida não parou de cantar, porque o time não parou de correr. E a torcida empurra, mesmo perdendo o jogo. A torcida foi junto com o time. Foi muito legal, afirmou no SportsCenter. O comentarista frisou que o Botafogo ainda precisa de ajustes, mas que a evolução já parece nítida. Ainda há questões a resolver, mas o time tem uma cara. Ontem já vimos o Oyama voltando para fazer uma linha de 5 na defesa. No segundo tempo ele já muda, coloca o Patrick de Paula. Mas você já vê que há situações definidas dentro de campo. O jogo contra o Ceilândia deu suporte para o Luiz Castro oportunizar alguns jogadores, como o Patrick de Paula, que fez dois gols. Dá moral para o jogador, frisou Eugênio. E ainda conclui. Botafogo vai surfar nessa onda de empolgação. Vai além da arquibancada. Mas sabendo que não é momento que precisa atingir ainda o auge. Nem o Botafogo esperava que fosse encontrar esse rendimento agora. Mas pode acontecer uma oscilação que é natural. Nosso próprio técnico fala disso. Mais um. Eu vou ler mais um. Depois eu vou fazer um comentário geral. Antes, já se inscreveu no canal? Já está inscrito? Deu essa moral? Faz a propaganda do canal Dona Soumota para mais botafoguenses. E ó, deixa o seu like. Me ajuda aí com o engajamento. Estou aqui no chat conversando com vocês. Lembra daquele cara da régua? Aquele cara da régua? Acho que é Caco Mota. Tem sobrenome desse falando besteira. Porém parece que é Mota. Ele falou também. Ó, poderia ter o apelido do Tio Patinhas. Mas está aparecendo mais o Zé Carioca. Brinca o comentarista sobre John Textor. A alegria e a emoção de John Textor depois da vitória sobre Fortaleza por 3x1 nesse domingo no estádio Nilton Santos foram muito destacadas pelos programas esportivos nesta segunda. Caco da Mota, aquele mesmo que mediu com uma régua ali de pedimento o gol do Gabriel Barbosa, fez uma brincadeira com o americano. John Textor poderia ter o apelido de Tio Patinhas, porque bota dinheiro, mas ele está parecendo mais o Zé Carioca, porque está lá na torcida com a bandeira do Botafogo fazendo festa. Afirmou Caco, arrancando risadas dos demais participantes. Apresentador do programa, William Tavares, disse que é a primeira vez que um cartola vira ídolo de um clube. A imagem do John Textor com a bandeira do Botafogo é sensacional. Tem gente que compra o time e não tem essa relação. Esse cara é espetacular. Está rendendo as melhores imagens do ano. É a primeira vez que eu vejo um cartola ser ídolo, disse William, sendo rebatido pelo comentarista Breillard Pires. Não dá para dizer que John Textor já é ídolo do Botafogo. Nem o botafoguense mais empolgado o trata como ídolo. Já vimos o povo do Latracartola. A torcida do Corinthians apladiu o Kia de lá atrás, mas ali o cara está indo na direção ao público de uma maneira diferente, destacou o Celso. Amigos, na boa, o John Textor é um cara da mídia. O John Textor é um cara que já ganhou nove Oscars. O John Textor sabe o que está fazendo. Claro que ali não tem encenação. Ali é o coração dele, é a empolgação dele. Você vê que ele é um cara simpático, você vê que ele é um cara educado, ele é um cara solícito. Pessoas que conhecem ele dizem que ele é muito gente boa, humilde. Mas isso que ele faz também, ele mexe com a mídia, ele mexe com a emoção e com o coração do botafoguense. Hoje o Botafogo é a capa. Tiveram vários bons jogos aí. Tiveram vários jogos interessantes na rodada. Mas qual é o jogo da rodada? Qual foi o jogo da rodada semana passada? Flamengo e Botafogo. Devido ao vai, etc, não interessa. Mas o jogo da rodada foi Flamengo e Botafogo. Qual é o jogo da rodada desse final de semana? Foi Botafogo e Fortaleza. Precisa muito pela festa da torcida e muito pela vitória do Botafogo e pelo John Textor. Então o Botafogo há 15 dias é mídia. O Botafogo há 15 dias é Trend Tropics Brasil. Ontem foi o mais falado do Brasil, irmão. Então é isso que ele quer. Primeiramente é resgatar a marca Botafogo e ele está conseguindo. Agora ontem ele mexeu com o emocional de todo mundo. Quem viu minha live viu que eu fiquei com o olho cheio de lágrima e emocionado. A torcida do Botafogo é maravilhosa. A mídia está se rendendo. Foi o que eu falei para vocês, meus irmãos. Não dá para falar mal do Botafogo 10 minutos. Quando o Botafogo só tinha 31 minutos na mídia, dá para você falar mal do Botafogo porque falava, passava desapercebido. Agora não dá mais para você falar mal 10 minutos. Os caras vão ter que mudar o viés com o Botafogo. Não tem como. Não tem como. O que esse caco da moto é falar mal? Não tem como falar mal. Então eles vão ter que começar a enxergar o Botafogo de um outro jeito. De um outro jeito. Esse é o novo Botafogo. Anderson, mas o Botafogo não jogou bem ontem. Anderson, mas o Botafogo... Ah, meu irmão. Eu não quero jogar bem todo jogo. Eu quero ganhar. Nesse início, nesse momento, é ganhar pontos para o time ganhar confiança, o time ganhar moral. Hoje, até aquele comentarista, sei lá, um tricolor que tem que morrer aqui do Rio de Janeiro, que fazia os donos da bola da Band, esquece o nome do cara. Falou bem do Botafogo, cara. Falou bem do Botafogo. Não tem como falar mal do Botafogo nesse momento. O Botafogo é um time em reconstrução, mas o Botafogo é um time forte. O Botafogo é um time que está com investimento pesado. O Botafogo é um time, não é mais aquele... Lembra quando o Botafogo ficava lá em cima, que nego falava que o Botafogo era time golfinho? Pulava. Ia lá em cima fazer uma graça e caía. Acabou. Agora o Botafogo é um time que vai se consolidar lá em cima. Lá em cima, lógico, né? Sempre vai ter aqueles babacas de plantão, Mauro César, um babaca, um mentor. Só que eu não dei moral pra ele aqui. Mas a maioria já está se rendendo ao novo Botafogo e é isso que você tem que esperar. Beleza? Amigos, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever. Posso contar com vocês hoje um pouco mais cedo? A partir das 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota. Conto com a presença de vocês. Grande abraço, saudações, avi-negras e ó... Fui! Aquele abraço, galera!